Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando, trago para vocês esse novo smartphone da Xiaomi, acredito que vocês amam tanto, gostam tanto e esse smartphone ele está realmente muito top, está na mão aqui o Xiaomi Mi 10 EOF Edition, edição jovem, galera, esse smartphone vale muito a pena vocês conferirem esse vídeo até o final, como eu tenho falado para vocês, não vou ficar aqui passando as especificações, confiram todos os links aqui na descrição do vídeo, grupos de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram, rifas ativas do canal, inclusive desse smartphone que já está rolando há alguns dias, vai encontrar aqui embaixo também, minhas redes sociais, principalmente Instagram, está rolando um sorteio gratuito de 5 unidades da Xiaomi Mi Band 5, 0800, qualquer um pode concorrer, vai estar tudo aqui na descrição, beleza? Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal se você não for inscrito e compartilhar esse vídeo que ajuda muito, fechado? Bora lá então para esse unboxing e primeiras impressões com esse review inicial do Xiaomi Mi 10 EOF Edition, partiu! Tchau, tchau! Tá na mão aqui galera, o Xiaomi Mi 10 EOF Edition, edição jovem, vamos retirar essa película aqui que já está toda ferrada, toda lascada, a película já removida, e está aqui a traseira do smartphone, olha que belezinha, que aparelho lindo cara, que aparelho lindo, muito show, muito show! Aqui a gente já tem acesso às quatro câmeras traseiras, lembrando que um dos diferenciais desse smartphone é essa câmera periscópica com zoom de 50x, sensor principal de 48 megapixels com zoom óptico de 5x, zoom híbrido de 10x e o zoom digital de até 50x, segunda câmera de 8 megapixels ultra wide angle, terceira câmera também de 8 para fazer telephotos e a quarta câmera de 2 megapixels para fazer fotos macro. Galera, tá muito linda essa traseira, muito show! Aqui embaixo das câmeras, logo abaixo da câmera periscópica dele, ele tem já uma menção aqui aos 50x de zoom, olha só! Inteligência artificial, aqui a gente tem o flash e aqui embaixo a gente tem a logo da Xiaomi, olha como é que tá bonito esse aparelho cara! A câmera frontal, bem pequenininha, gotinha, aqui o speaker para chamadas, aqui embaixo a gavetinha, dual nono SIM card, sem expansão de memória, entrada USB, tipo C, carregamento de transferência de dados, microfone e speaker aqui, saída de som. Desse lado aqui a gente tem volume mais e menos, botão power, aqui em cima a gente tem entrada P2 para fone de ouvido, microfone redutor de ruídos e sensor infravermelho, muito show! Nessa lateral a gente não tem nada lisinho, tá gente? Aqui ele tem uma pegada excelente esse smartphone, ele tem uma tela de 6.57 polegadas, uma tela AMOLED com proteção Gorilla Glass 5, uma bateria de 4.160 mAh com carregamento turbo de 20 watts, aqui na traseira tem essas bordas no padrão Edge, né? Arredondadas aqui, tá vendo? E aqui na frente ele tem aquele padrão 2.5D, que a gente já conhece também, que são só as beiradinhas arredondadas, tá? Esse smartphone não traz película aplicada na tela, você vai ter que comprar uma, ele traz sim uma case, tá? Vamos colocar aqui a case para vocês poderem ver como é que ela fica aplicada. É uma case de silicone comum, padrão, não tira a beleza do aparelho, tá vendo? Mas protege bem, protege aqui as lentes das câmeras, tá? Você pode passar aqui que não vai arranhar e protege também a tela, porque ela é mais elevada do que a tela, ok? Você pode ficar tranquilo que vai proteger, mas só tem que colocar aqui uma película para ficar 100%. Esse smartphone, ele tem um processador Snapdragon 765G, um processador muito top para quem curte games, para quem quer jogar. Uma GPU da Adreno 620 e 6 GB de memória RAM com 64 de armazenamento, mas ele tem outras versões também. Aqui no idioma, gente, por ser versão chinesa, a gente só vai ter o inglês e esses outros chinês e mandarim, enfim. A gente vai selecionar o inglês que, por sinal, não é difícil de utilizar, tá? É bem tranquilo. O meu inglês não tem nada de fluente, vocês já puderam perceber aí, mas é bem intuitivo, bem fácil de você poder utilizar, tá? Aqui a gente vai pulando, lembrando que ele também não tem a conexão banda 28, que é o 4.5G, e só tem a banda 3 e banda 7. O 4G vai funcionar em qualquer lugar do Brasil, ok? Eu vou terminar aqui de fazer as configurações e já volto em seguida. Galera, temos aqui já todo configurado o nosso Mi 10 e Off Edition, que por incrível que pareça, é a versão do Mi 10 Lite Zoom. Vocês vão ver aqui, eu já vou adiantar para vocês, vou mostrar aqui em umas fotos que eu já realizei. Olha a marca d'água aqui do smartphone, da foto realizada por ele, ó. Mi 10 Lite Zoom. Então, esse aqui é o Mi 10 Lite Zoom, versão chinesa, tá certo? E por incrível que pareça, também já recebi aqui, durante a configuração, a MIUI 12. Mas isso é assunto para outro vídeo, cara. A MIUI 12 está bem bonita, bem completa, com muitos recursos, com muitas funções novas. Vale a pena um vídeo só para falar da MIUI 12, cara. Ela está muito show. Por exemplo, quando você puxa aqui a barra do lado esquerdo, ele puxa as notificações. E aqui do lado direito, você puxa esse atalho de acesso, né? As opções aqui da barra superior, também muito show. Enfim, fora outros detalhes aí também, muita coisa, tá, gente? Esse aqui, como eu já disse para vocês, é a versão chinesa. Não tem, por enquanto, português Brasil, mas talvez a gente consiga pegar aí a ROM global do Mi 10 Lite Zoom e instalar nele. A hora que a Xiaomi puder liberar isso, você já pode pegar e instalar. Aqui nas configurações é tudo bem parecido. Você consegue configurar tudo pelos ícones, né? Que aparecem aqui. Você já consegue deduzir tudo, por mais que você não fale inglês. É bem tranquilo, tá, gente? O smartphone, ele tem esse processador, Snapdragon 765, um processador rápido, bom. Olha esse wallpaper animado da MIUI 12. Aqui o desbloqueio digital, direto na tela. Olha que show que dá esse wallpaper. Como é que é rápido o desbloqueio? E esse wallpaper aqui tá muito top, cara, muito top. Agora aqui, desbloqueio facial para vocês, ó. Cliquei aqui, ele já abre a tela desbloqueado, tá? Nem pensa, ok? Muito show, muito rápido. Aqui vou passar para vocês agora algumas ferramentas que tem já instaladas. Esses aplicativos que já vêm da versão chinesa, você pode só clicar aqui e desinstalar. Não tem problema nenhum, você pode fazer isso com todos eles aqui, que você vai limpar tudo, tá certo? Aqui de ferramentas, a gente tem calculadora, e-mail, relógio, gravador de voz, gravador de tela. O Mi Remote, para você utilizar aqui o sensor infravermelho. Scanner, downloads, inteligência artificial, rádio FM e o Game Turbo, que é um espaço para você colocar jogos aqui. Vamos passar aqui agora o AnTuTu, teste que eu já realizei. Tá aí, 312 mil pontos. Snapdragon 765 com uma GPU da Adreno 620. Essa tela aqui, galera, também, a tela AMOLED, ela tá linda, tá muito show. Tem um brilho muito, muito forte, tá? Deixa eu tentar melhorar aqui, aumentar, né? O brilho. Tem um brilho muito forte, uma resolução muito boa. Ele tem proteção Gorilla Glass 5, né? Aqui na tela, frontal. A Play Store eu tive que instalar pelo Google Installer. É super simples também, acessa ali o navegador, que na verdade é esse aqui. Google Installer, baixa e já instala. E aí você já vai pegar esse aplicativo aqui, já instala a Play Store, é bem tranquilo de fazer. Já coloquei aqui o YouTube, vou rodar para vocês poderem escutar o áudio dele aqui. Deixa eu abrir o NCS e girar aqui a tela. Vamos ver aqui a resolução, como é que tá. Automática 1080p. Uma resolução muito boa. O brilho já tá no máximo também. É um brilho muito bom de tela. É um som mono, só sai aqui embaixo, ok? Mas é um som bem satisfatório. Não é aquele som alto demais, não é aquele som estridente, não é aquele som que distorce também. Você não vai ter problema nenhum, nenhum tipo de desapontamento com a qualidade de som desse smartphone, ok? Fechando ali agora, vamos abrir aqui o PUBG, para a gente poder ver a performance dele em jogos. Vamos aqui nas configurações, gráficas. Modo HDR ele não aceita, só HD, modo High, que é o forte, realista. Vamos baixar aqui e habilitar essa função, ok? Vamos sair. Agora aqui vamos verificar, rodando lisinho. Vamos esperar a contagem regressiva ali para a gente ver no avião como é que ele vai se comportar. Aqui galera, no avião agora, vamos ver a fluidez dele. Tudo ok, sem problemas. Muito fluido. Agora vamos rodar aqui na nossa super velocidade. Vocês verificarem que não tem nenhum tipo de travamento. Esse processador foi realmente pensado e voltado para jogos, para games. É um processador intermediário, mas que não vai te deixar na mão para todas as tarefas que você tem que fazer com o seu smartphone, incluindo jogos e vídeos e mídias, redes sociais, tudo. Você não vai ter problema nenhum, tá certo? Tá aí ó, nenhum tipo de engasgo, nenhum tipo de atraso, nenhum lagzinho, rodando tudo fluidaço. E agora vamos aqui galera, abrir as câmeras dele para vocês poderem conhecer também. Já fiz ali algumas fotos, depois eu vou passar para vocês. Mas aqui a interface é realmente igual a que todos os Xiaomi já trazem para a gente normalmente, tá? Aqui o modo Pro, que você regula tudo manualmente. Aqui você tem 48 megapixels, que é a resolução de 48. No modo vídeo, a gente tem aqui a opção de filmar uma resolução máxima de 4K, 30 fps. Com essas opções aqui também, de filmar macro, que isso é muito show, 720 fps. No modo foto também, você tem as opções aqui ó, 3x4, 16x9, tela cheia. Tem o timer, temporizador. Isso aqui já é um formato novo da MIUI 12, tá? Aqui em configurações, foto macro, você regula tudo aqui também. Modo retrato, e aqui em mais, você tem modo noite, foto de 48, vídeo curto, foto panorâmica, escanear documentos, modo vlog, câmera lenta, time lapse, que é aquele vídeo acelerado. Então, acionar aqui front e back juntos, você tira uma foto com duas imagens ao mesmo tempo, tá vendo? Com a frontal e com a traseira. Isso também é show. E aqui ele tem esse modo clone, quer ver? Vou mostrar para vocês como é que funciona isso aqui. Você gira, o smartphone só funciona no modo horizontal, ok? Aí quando você clica aqui ó, aí aqui ele vai buscar um objeto. Só que aqui não tem pessoa movimentando nada, ele não vai reconhecer. Mas aqui ó, vou botar o tutorial para vocês poderem ver. O objeto vai se movimentando e ele vai capturando as imagens e faz uma foto única. Uma montagem única com a pessoa, a mesma pessoa caminhando aqui, pegando três fotos. Isso é bem legal também. Enfim, galera, bem completo aqui o aplicativo de câmeras, tá? Vou passar para vocês agora aqui algumas imagens e vídeos e já volto em seguida. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.